Olá, o programa Política Total de hoje é com o deputado Emerson Bacil, empresário advogado, radialista e pela primeira vez, deputado estadual, primeira vez que concorreu a um cargo público, né deputado? É isso aí, olá, tudo bem? Olá Jordana, uma satisfação em revê-la e cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Bom, o senhor é da região ali de São Mateus do Sul, nascido em São Mateus do Sul, morador de São José, São João do Triunfo e trabalha bastante pelas demandas ali dessa região. É, eu sempre falo que o meu coração é dividido, né? Metade da minha vida em São João do Triunfo, o início, a juventude e agora, né, constituído família, trabalho e desde até o momento morando em São Mateus do Sul. Então, duas cidades que estão bem próximas e que eu admiro também. E tenho o maior carinho. Eu sou, né, de primeiro mandato, nunca fui vereador, nunca fui prefeito. O pessoal sempre pergunta, já foi vereador, já foi prefeito? Não. É uma graça a gente ter conseguido, né, alcançar um intuito depois de mais de 100 anos, né, de cidade e nunca ter colocado alguém natural e morador da cidade, né, como deputado. E outra curiosidade, foi a primeira eleição que o senhor se candidatou e já foi eleito. É, a gente nunca, meu pai foi já político, vereador, prefeito de São João do Triunfo e nós agora estamos, né, continuando esse legado dele. E aqui na casa, o senhor participa de várias comissões, já apresentou alguns projetos de lei. Entre os trabalhos fortes que têm sido feitos, tem a questão ali do bloco de incentivo à erva mate, várias conversas com produtores, com universidades, que pode gerar muita renda, muito emprego para todo o Estado. Olha, a erva mate nossa, ela se destaca por ser a melhor do mundo. Nós temos a única identificação geográfica do Brasil na nossa região. Isso demonstra a rastreabilidade, né, e a confiabilidade da erva mate. Nós temos quase 40 mil famílias que trabalham como primeira renda, como segunda renda da família a erva mate. A nossa erva mate, ela, por ser assombreada, ela não é tão forte, ela é mais suave. E nós temos aí 54% da produção dessa erva mate do país está aqui no Paraná. E o que eu acredito, né, como foi um grande incentivador de montar o bloco de incentivo à erva mate, eu acredito que a erva mate, além da tradição de nós mantermos tudo isso, de nós incentivarmos tomar o chimarrão, o bom e velho chimarrão, eu acredito que nós podemos sair da cuia e fomentar isso no momento que o Paraná se destaca como um Paraná inovador. Porque, além do chimarrão, nós podemos ter a erva mate inserida em vários produtos, alimentícios, cosméticos, farmas. Dá alguns exemplos para a gente, porque quando a gente fala em erva mate, a gente só pensa no óbvio, né? No óbvio, exato. E tem várias inovações e produtos terapêuticos até com o uso da erva mate. São dezenas de enzimas já confirmadas que a erva mate pode ser energético, já tem fabricação de energético. Na minha cidade tem a fabricação de sorvete, também sabonete, bolo, pão de queijo, pão de erva, né? Também outros que podem ser industrializados, como perfume, colônia, shampoo, condicionador, pode ser trabalhado em N situações. E uma que foi descoberta há pouco tempo e que dá para ser trabalhado é que um dos melhores queijos é da ovelha, né? É o vinho. E a enzima da erva mate faz com que esse queijo tenha um sabor diferenciado e com isso agrega valor, né? Então são várias frentes que podem ser trabalhadas com relação à erva mate, não só o chimarrão, o chá, o tererê, o tereré, né? Dependendo da região do estado do Paraná. Mas eu acredito muito na inovação, em agregar valor à erva mate e fazer com que lá o produtor, o produtor primário, aquele que cultiva, tenha e possa dar um sustento melhor para a família, ter mais renda, rentabilidade e agregar valor para todas as pessoas que querem investir. Essa questão da erva mate também está movimentando algumas universidades, alguns projetos de pesquisa também nessa linha? Então, nós temos conversado com faculdades privadas, públicas, inclusive uma reunião, a primeira reunião do bloco, estiveram todos os reitores do estado do Paraná, das universidades presentes, inclusive uma faculdade privada, né? Meu amigo doutor Cunha também fez parte e todos mostraram o interesse de fazer e realizar pesquisa em cima desse produto. A cadeia alimentar é fantástica, nós temos aí um espaço vago ainda a ser completado, com a inovação e pesquisa e todos deixaram à disposição suas universidades. Agora, é uma tratativa, né? De fomentar tudo isso e fazer acontecer. Tá certo. Essa questão da erva mate também conversa muito com a outra área que o senhor está bastante atuante aqui, que o senhor é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Vocês estão trabalhando bastante aí para o incentivo das startups, relacionamento de perto com o ministro de Tecnologia também, o senhor esteve várias vezes em Brasília. Como que estão essas negociações? Olha, uma satisfação estar à frente de uma comissão tão especial, né? Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Nós já fizemos algumas audiências públicas, reuniões, debates importantes. A última audiência pública foi sobre o anteprojeto da Lei da Inovação, que já passou pela SET, o nosso superintendente Aldo, com muito carinho, analisou com sua equipe, encaminhou para a Casa Civil, a Casa Civil também deve analisar e vai estar aqui há pouco tempo na nossa comissão e também no plenário para a votação. Foi assunto de uma audiência pública? Foi assunto, tivemos vários representantes do governo, de institutos privados, pessoas interessadas, inclusive a associação Acespro, que representa as empresas de tecnologia no estado do Paraná. E por que a audiência pública? Para nós fomentarmos, para levar a população paranaense que o estado está interessado em inovar, em ser um estado mais inovador. E isso vai fomentar no sentido de atualizar uma lei de 2012, que é anterior ao marco de inovação do país, atualizar junto a esse marco e proporcionar um ambiente favorável à inovação. E prevê exatamente essa lei, deputado? Desculpa, são alguns benefícios? São, olha, incentivo, benefício, parcerias e criar, como eu falei, um ambiente favorável, para que a inovação se estabeleça, independente de onde ela esteja. Mas se tiver pessoas interessadas, o governo mais atuante no sentido de estimular isso e pessoas mais empolgadas a inovar também. Ou seja, esse ambiente de inovação tem que ser propício e começar do início e ter um fim. Chegar na questão fática e atingir as pessoas de uma melhor forma. Então, eu acredito que isso é um meio muito importante que nós temos que debater. Por isso que até me antecipei e no anteprojeto já fizemos essa audiência pública. Perfeito. Isso eu tenho conversado muito com o ministro do Planejamento também e da Tecnologia. É o ministro? Ministro de Ciência e Tecnologia. O senhor esteve em Brasília também e estão trocando experiências. Qual é a impressão que Brasília tem da tecnologia, da ciência e tecnologia aqui no Paraná? Olha, o governo do estado, através do nosso governador, ele tem mostrado muito bem as características do estado do Paraná. Nós já sabemos que somos o segundo estado mais inovador do Brasil. Ficamos atrás apenas de São Paulo e esse campo de inovação precisa ser mais investido, acreditar que é um meio que nós possamos fazer do nosso Paraná um estado inovador, aconchegante e que possa atrair pessoas a investir aqui no estado. Então, a vinda, nós estamos trabalhando a vinda do ministro para o estado e essa aproximação só tem a ganhar porque nós temos um ministério atuante, o Ministério de Ciência e Tecnologia e de Comunicação, ele tem demonstrado o interesse de investir em algo novo. Nós temos aí a Agropecuária 4.0. É um desafio levar a internet até o campo, fazer com que o produtor, no momento que esteja trabalhando na lavoura, já tenha os dados de quantia, de peso e isso com uma agilidade. Hoje nós temos várias pessoas que investiram na tecnologia do campo, só que ainda não tem o aparato necessário para que a rapidez da tecnologia possa servi-lo. Ou seja, tem maquinários que leem a produção, todos os dados, mas só vai dar dados específicos no final da safra. E é lá já passou todos vários dias, uma situação que ele podia resolver no mesmo dia, no dia seguinte. Ou seja, nós somos o celeiro do mundo, já divulgamos isso e temos que agregar com a tecnologia. E vem aí o Agro 4.0, um desafio para todo o país, principalmente em levar a internet ao campo. É uma nova revolução, depois da revolução industrial, agora a tecnológica, que está invadindo aí todas as áreas. Ou seja, nós vamos falar de tecnologia e inovação aqui, nós temos muito a tratar. Então, de maneira sucinta, a gente fala a respeito porque isso brilha os nossos olhos em ter essa oportunidade de participar de tudo isso. Perfeito. O senhor também participa ali das comissões de finança e tributação, tomada de contas, indústria, comércio, emprego e renda. Isso, são mais três comissões que já participamos de várias reuniões. Outras que nós somos suplentes. Somos suplentes também de uma CPI. Participamos de uma outra que vai dar início nos próximos dias. e tudo que eu sinto que eu possa dar um pouco, ou da minha experiência, ou da minha mão de obra, do meu trabalho, eu gosto de estar junto, participando, porque eu gosto de ver de perto as coisas acontecerem. É claro que aqui tem muitas reuniões, não é só o plenário, mas durante todo o dia você pode participar e participa de várias ações, tanto aqui na Assembleia, quanto no governo ou fora, mas estando deputado, eu acredito que a gente não pode perder tempo. Quatro anos passa muito rápido, então você tem que se dedicar, acreditar em algumas bandeiras e seguir em frente, porque tudo aquilo que você acredita, você pode chegar a um denominador, a um resultado, e um resultado que eu sempre almejo é um resultado positivo, e que reflita diretamente para melhor na vida das pessoas. Então, a minha contribuição aqui hoje é trabalhar. Tá certo. Vamos falar um pouquinho então de trabalho, dos projetos de lei mesmo, que já foram apresentados, que estão tramitando, alguns já aprovados, um deles sancionado, né? Que é o da Espomate. É, esse é o mais... Assim, ele tem um carinho especial, porque é uma festa tradicional da região. Aprovado na CCJ, né? Não, esse já foi aprovado. Esse já é sancionado mesmo. Já é lei e está no calendário do Estado do Paraná, isso é para valorizar ainda mais os eventos, esse evento, a cultura, a tradição da nossa região. E nós temos projetos de lei em vários segmentos, né? Foi um dos primeiros que eu fui coautora dos canudos, né? Da produção dos canudos e copos plásticos. Nós temos em relação a combustível, em relação a TV a cabo, em relação a agricultura. Enfim, são vários setores que nós temos aí tentado atender, né? Os nossos amigos, conhecidos, não somente eleitores, mas pessoas em comum que nos procuram e dizem, olha, por que não fazer assim? Por que não melhorar aqui? E a gente sempre está à disposição. Muitos dos projetos, das ideias surgem dessas demandas? Muitos. Inclusive, uma deles foi procurada pelo sindicato dos psicólogos e propus a questão de que o Estado tenha pelo menos um psicólogo em cada escola para atender os alunos, professores, inclusive pais, né? Uma extensão de tudo isso. Ficar restrito aos alunos. Porque hoje, exatamente, hoje nós vivemos num momento de que nós estamos aqui numa sala de 20, 30 pessoas, mas nos sentimos sozinhos. E isso, até você perceber que a chamada, né, a tal famosa depressão está num aluno, num professor, pela correria, pelo dia a dia, muitas vezes não tem explicação, mas precisa de um profissional que observe e que antecipe qualquer situação. Temos tantas tragédias que não foram anunciadas, né? Porque não foi olhado detalhe. Olhado pequenos detalhes de um aluno, de um professor. Então, essa vinda dos psicólogos atuante na prevenção, eu acho importantíssimo. E é algo que, quando nós divulgamos, recebimos mensagens de pais, professores, todos animados e felizes por ter essa oportunidade de discutir e disso poder acontecer. Perfeito. Bom, outro projeto bastante interessante é o projeto do Xisto Agrícola, a utilização como adubo. Explica pra gente como que isso funciona, deputado. Esse é um projeto da Embrapa e da Petrobras, desde 2008. Nós estamos trabalhando no sentido de obter as licenças. O meu trabalho aqui é fomentar isso. Já fiz reuniões com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Petrobras, com a Embrapa. E o meu intuito é que isso saia do papel. Nós podemos ser somente em São Mateus do Sul, gerar 40% do adubo fertilizante de consumo do estado do Paraná e 10% de todo o país. Gerando aí pelo menos 2 mil empregos, 4, 5, 6 indústrias que fomentem essa cadeia. Utilizando a água, o fino, o caldo Xisto, que são a sobra da extração do óleo da pedra. Depois de retortado, de industrializado, ela retorna para o solo. Ao invés de retornar, ela vai gerar fertilizante e adubo para o plantio. Como é algo novo, então está sendo feito vários testes. O que eu espero é que isso se realize, que aconteça, até porque vai fortalecer ainda mais a Petrobras na região, fortalecer a geração de emprego. E o que eu busco, o que eu busco de verdade é o desenvolvimento. O desenvolvimento regional. Trabalhar com ações pontuais e que isso atinja diretamente, de forma benéfica, as pessoas, a família. E, no geral, nós começamos a observar que isso pode aflorar e fazer, sim, uma grande diferença. Está certo. E esse projeto da Casa Familiar Rural? Essa questão não é um projeto. É uma comissão que visa reformular o sistema de ensino. Exatamente. Está tendo uma dificuldade de manter as casas familiares rurais do Estado do Paraná. E, atento a isso, nós também observamos essa situação. Já houve algumas reuniões no sentido de mostrar uma saída para que o governo possa atuar e manter essas casas funcionando. E a questão também do sistema de ensino das 23 escolas para a formação de filhos de agricultores. Exatamente isso. Tem que ter um ensino diferenciado. Eles ficam nessas casas rurais e lá eles aprendem. Aprendem a lidar com a lavoura, com o plantio. E, muitas vezes, há técnicos que acompanham eles nas próprias residências. E aí, eles podem levar aos pais ensinamento de como aperfeiçoar o plantio que eles já fazem, mas de uma forma diferente, mais fácil, mais produtiva. Está certo. Tem algumas questões também bastante regionais, algumas demandas da sua região, muitas delas relativas a obras em rodovias, duplicação de rodovias. Isso. Nós temos trabalhado muito com relação à infraestrutura. Então, eu tenho alguns pedidos para o secretário de infraestrutura, para o governo de Estado, no sentido de nós trabalharmos e melhorarmos a infraestrutura da região. Muitas vezes, nós temos pessoas interessadas, mas que observam que ali poderia ter um escoamento melhor do seu produto. Então, tem importantes rodovias da nossa região que precisam do aumento de carga, de duplicação. E eu tenho sido ouvido pelo governo. Então, tem várias demandas que estão tramitando e que, juntos, nós vamos sim construir algo, ou deixar algo diferente e melhor. Não só para a nossa região, mas temos trabalhado com o Estado todo. Foi já apresentado projetos estruturantes para todo o Estado. Mas, cada deputado trabalha a sua região e, no final, tem um contexto maravilhoso. Perfeito. E fala um pouquinho, para a gente encerrar, como que é o relacionamento com o pessoal da região, ou de todo o Estado também, através das redes sociais, também o trabalho nas bases. Muita gente acompanha aqui a TV Assembleia e acompanha o trabalho dos deputados durante as sessões de segunda a quarta-feira. Mas tem aquele trabalho que é, entre aspas, invisível, né? É, o trabalho mais incisivo, eu poderia dizer, porque é o contato com as pessoas. Então, todos que quiserem conhecer o trabalho do Emerson Bacil, no seu primeiro mandato, para o seu primeiro trabalho, frente aí, como deputado estadual, é só procurar no Instagram, Facebook e outras redes sociais, Emerson Bacil. Temos o site também, Emerson Bacil. E o telefone, que vou aproveitar aqui e deixar, que é o 429-8801-6131, que é o telefone do gabinete online, onde nós atendemos todas as nossas tembanas. Nós temos um escritório regional em São Mateus do Sul para atender a região. Nós temos o nosso gabinete aqui na Assembleia para atender todo o estado do Paraná. E eu tenho uma peculiaridade. Eu acho que nós só fazemos algo diferente tendo contato com as pessoas, né? O telefone, a internet, a rede social, nada substitui a presença da pessoa. Então, o que eu tenho feito? Trabalhar durante os dias que eu não estou aqui tendo compromisso com o plenário, em visitar os municípios, eventos, festividades e mostrar a importância daquilo que a pessoa está fazendo. Porque é tão bom quando você faz uma situação e você vê que isso foi dado valor a um evento, a tantas situações que nós presenciamos. Então, eu faço questão, eu sempre falo o seguinte, não me convide, porque se me convidar eu vou. Tá certo. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Imagina. E se você quiser ver ou rever na íntegra essa entrevista no Política Total com o deputado Emerson Bacil, está lá no canal da Assembleia Legislativa do Paraná no YouTube. Mais informações também sobre o Legislativo Paranaense no Portal do Legislativo e nas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Obrigada mais uma vez, deputado. Eu que agradeço, sempre à disposição para mostrar o nosso trabalho. Trabalho humilde e com muita simplicidade, digo assim, mas com tudo que nós colocamos, colocamos o nosso coração junto, trabalhando com muito carinho e com muito amor. As pessoas, para finalizar, aquelas que deixaram de desacreditar da política, eu chamo elas novamente. Acreditem, procurem se envolver, porque a política faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia e qualquer pessoa que deixar de lado a política, ela vai ver que vai ser pior. Então, se aproxime, faça parte, conheça, julgue a política do Estado, do país, mas com uma crítica sincera, uma crítica que seja construtiva. Estou à disposição do Estado do Paraná para demonstrar que a nossa equipe e que o meu trabalho vai sim sempre fazer o melhor na vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigada. E esse foi o Política Total com o Paranaense lá, gestão Matheus do Sul, deputado Emerson Bacil, e a gente volta. Até a próxima.